A Missa em Memória Talmi Rosa foi celebrada na Igreja de São Benedito. Às 5 da tarde, o padre Ribamar deu início à celebração. No banco da frente, diante do altar, a mãe de Talmi, dona Rosário Gentil, e os filhos do secretário de Finança, que morreu há dois meses vítima da Covid-19. Hoje completa dois meses, uma data difícil para todos nós. Mas, ultimamente, eu busco ao máximo tentar ocupar a minha mente, pois não tem um dia que eu não penso nele, não tem uma hora que não vem ele à minha mente. É muito difícil todos os momentos da tua vida, tu acordar naquela mesma casa e não poder dar um bom dia, pai, não poder abraçar, não poder dizer que o ama. Hoje, mais ainda, por lembrar que ele se foi, por lembrar de um guerreiro, de um pai, que fez de tudo para criar sua família, que fez de tudo por ela, e que eu tenho muito orgulho, e eu vou ter muito orgulho sempre. Talmir Franklin Rosa Neto tinha 54 anos e era irmão do prefeito Fábio Gentil. A Missa em Memória de Talmir Rosa foi transmitida pelo Facebook da Pascom e pelo canal do YouTube Mensagens de Fé Padre Ribamar.